...a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta e a receber e discutir proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo, nas datas mencionadas. Oficio do Sr. Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnico-legislativa da Secretaria de Estado e Casa Civil de Relações Adicionais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 7.760, de 2017. 10.772, 10.775, 10.777, 10.786, 10.790, de 2018, e 11.059, de 2018, em 27 de setembro de 2018. Oficio do Sr. Ricardo Mascarenha Lopes Cansá Diniz, gerente de Relações Adicionais da Telefônica, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.476, de 2018, em 20 de setembro de 2018, publicado. Oficio Lauro Mendonça Costa, superintendente de Monitoramento e Articulação Legislativa da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.791, de 2018, publicado em 20 de setembro de 2018. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 4.528, 2017, do primeiro turno. Deputado Fábio Scheren, passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.528, 2017, dispõe sob admissão de comprovante de pesagem em postos localizados em rodovias sob jurisdição do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem. Autor, deputado Antônio Casarantes, avocou a relatoria. Solicitamos que seja baixada em diligência a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas para que informe essa casa sobre o seu posicionamento acerca da matéria. Em votação, requerimento. Deputado e deputadas, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei nº 5.070, 2018, dispõe sobre desafitação de bem público, autoriza o Poder Executivo do município de Itabira, do trecho rodoviário que especifica, autor, deputado Nozinho, avoco a relatoria e solicito que seja também baixada em diligência a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais para que informe essa casa se algum óbvio se a transferência de domínio pleteada. E a Prefeitura Municipal de Itabira para que se posicione sobre essa matéria em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 5.076, 2018, dispõe sobre a desafitação dos trechos de rodoviário que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Pedra Dourada, autoria do deputado Cristiano Silveira, avoco a relatoria e solicito que seja baixada em diligência a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais para que informe essa casa se algum óbvio se a transferência de domínio pleteada em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 5.163, dispõe sobre a desafitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Lagoa da Prata, autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, avoco a relatoria e solicito que seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais para que informe essa casa se algum óbvio se a transferência de domínio pleteada e a Prefeitura Municipal da Lagoa da Prata que se posicione sobre a matéria em votação e requerimento. Os senhores deputados e adeputadas, se aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 5.205, de 2018, de autoria do deputado Rogério Correia, dispõe sobre a desafitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonfim. Avoco a relatoria e solicito, seja a proposição baixada em diligência, a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, para que informe essa casa se algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada. A Prefeitura Municipal de Bonfim, para que se posicione sobre a matéria em votação e requerimento. A deputada, se estiver de acordo, e o deputado, se estiver de acordo, permaneça como se encontram, está aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições dispensas apreciação do plenário. Requerimento 11.379, em turno único, requer seja encaminhado ao departamento, ao DER, pedir de providência para recuperação e manutenção da rodovia MG 350, município de Virgínia, e Pouso Alto, autoria do deputado Duarte Bechir, requerimento 11.437, requer seja encaminhada à MRS Logística, pedir de informações sobre a existência de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do Ferroanel da região metropolitana de Belo Horizonte, autoria da Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras, se encontra aqui o relator da comissão, o deputado Roberto Andrade, requerimento 11.438, 2018, requer seja formulado voto de congratulações com a Guarda Municipal de Mariana pelo trabalho de defesa do patrimônio ferroviário realizado no município, autoria da Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras, requerimento 11.440, requer seja encaminhada à coordenação de manutenção ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, pedir de informações consubstanciadas em relatórios sobre a devolução de três ferroviários em Minas Gerais por parte de suas empresas concessionárias, autoria da Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras, requerimento 11.441, 2018, em turno único, requer seja encaminhada à Companhia Brasileira de Treinos Urbanos, CBT, o pedido de providências, seja elaborado estudo de viabilidade para a utilização do trecho ferroviário, operado pela concessionária MRS Logística, que liga Belo Horizonte ao bairro Horto, à região do Barreiro e ao município de Ibirité, autoria da Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras, requerimento 11.442, 2018, requer seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes Terrestres, NTT, pedir de informações consubstanciadas em cópias dos contratos de concessão ferroviários firmados com empresas que atuam em Minas Gerais, bem como seus eventuais termos aditivos, autoria da Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras, requer seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes Terrestres, da SNTT, pedir de informações sobre a programação e a metodologia de trabalho das audiências públicas que aconteceram em Minas Gerais para discutir as concessões ferroviárias previstas para, a partir de setembro de 2018, a autoria da Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras, requerimento 11.444, 2018, em turno único, requer seja encaminhada à trem metropolitano de Belo Horizonte, Metro Minas, pedir de providência com vista que seja elaborado estúdio de viabilidade para a utilização de trecho ferroviário operado pela concessionária MRS Logística, que liga o centro de Belo Horizonte ao bairro Horto e à região do Barreiro e ao município de Berité, a autoria da Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras. Agradecemos o relator da comissão, o deputado Roberto Andrade, e agradecemos também a nossa consultoria, agradecemos ao doutor Felipe, à doutora Cristina Magalhães, e também ao Márcio, e ao Carlão também, que nos ajudou, Carlão que nos ajudou a termos o quórum, e à deputada Celise da Viola, que gentilmente está aqui conosco, mas tem tudo a ver com a volta de Minas Gerais aos trilhos, já que a região dela é uma região histórica no ferroviarismo em Minas Gerais. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. A deputada, se estiver de acordo com o deputado, permaneça como se encontram, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana, solicita ao diretor de operações da Vivo Telecomunicações em Belo Horizonte, pedir de informações sobre a previsão para a instalação de rede móvel e telecomunicação no município de Rio do Prado. Do deputado Gil Pereira, ele solicita, seja encaminhada à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, pedir de providência para acelerar o processo de atração de novas companhias aéreas estrangeiras de baixo custo, visando aumentar a concorrência com as empresas nacionais, de acordo com a resolução ANAC 400 de 2016, em votação dos requerimentos. Cada um, por sua vez, a deputada, se estiver de acordo com o deputado, permaneça como se encontra. Estão aprovados os requerimentos. Queria só lembrar que os requerimentos votados da Comissão Extraordinária pró-ferrovias mineiras são requerimentos importantes. Nós estamos solicitando, depois das visitas que fizemos à região do Belvedere e também ao Horto, como efetivamente foram entregues os trechos que foram considerados antieconômicos pelas concessionárias. Então, nós estamos solicitando ao DENIT, estamos solicitando à NTT este relatório para quem seja até a possibilidade de ação judicial para pagamento de multa pelo abandono desses trechos. Todos os trechos em Minas Gerais que foram deixados, nós estamos solicitando. Também estamos solicitando a viabilidade, já que no governo anterior a 2003, de Fernando Henrique Cardoso, foi deixada já pronta toda a base do metrô do Calafate para o Barreiro, com as estações construídas. Então, nós temos toda a base para a instalação de linhas, mesmo que não seja de metrô, que fosse de um subúrbio ligando o Calafate até o Barreiro e até Ibirité. Então, a possibilidade de termos um trem de passageiros para a região do Barreiro, que é muito importante, dada a dificuldade de mobilidade do povo que mora no Barreiro, onde nós temos habitantes comparados às maiores cidades brasileiras. Indago a deputada Celise da Viola, se deseja fazer uso da palavra, agradecendo a sua excelência pela presença. Deputado Roberto Andrade, nosso relator da Comissão Extraordinária Depró-Ferrovias, alguma coisa a acrescentar? Então, queria agradecer, agradecer também a consultoria, assessoria, a comunicação da Assembleia Legislativa, novamente o Carlão, agradecer o Carlão pelo esforço, muito obrigado. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar, do deputado Roberto Andrade também, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a lavratura da ata.